Uma dura e triste constatação. Famílias do sertão brasileiro são obrigadas a trabalhar nas plantações de maconha. A Polícia Federal age para evitar que mais de 80 toneladas da droga abasteçam o mercado no país e também o tráfico internacional. O Linha de Combate acompanhou todos esses passos e a gente confere no ar. Oi. Isso aqui é uma prática muito comum que os traficantes fazem. Colocam a plantação de maconha aqui. É uma cultura, aqui no caso a mamona, ela acaba protegendo a macona das pessoas que passam pelo rio. E aí só conseguem ver o que? A vegetação mais alta, que é a mamona, e oculta a plantação de maconha. Essa é a quarta fase da Operação Faze Olho. Um trabalho de inteligência e esforço policial que começou em janeiro deste ano. E terminou agora. Os flagrantes no chamado polígono da maconha. Chegando o helicóptero, trazendo mais uma equipe. Aguaram hoje essa plantação. O Sertão em chamas. Nem toda essa fumaça é capaz de encobrir a guerra, que já dura mais de 40 anos. A luta incessante da Polícia Federal contra o chamado polígono da maconha. No Sertão da Bahia e de Pernambuco. A estratégia de combate às plantações de cannabis. É a cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Chamada de Encruzilhada do Nordeste, em função do encontro de três rodovias federais. A BR-316, a BR-232 e a 116. Além disso, de Salgueiro, leva-se o mesmo tempo para chegar em Recife ou em Fortaleza. Uma localização privilegiada, em pleno vale do Rio São Francisco. E agora, há suspeita de que o cultivo está sob o domínio de facções criminosas, que obrigam as famílias que vivem da roça a migrarem para a cultura da maconha. Só este ano, a Polícia Federal, com apoio aéreo, naval, dos bombeiros, da Polícia Militar, fez quatro incursões na região. A operação leva o nome de um fungo que destrói plantações, faze óleo. Estima-se que cada vez que a Polícia Federal atua na Catim e nas ilhas do Rio São Francisco, são incinerados cerca de 600 mil pés de maconha, em média. O que significa menos 200 toneladas de maconha nas ruas, em um ano. A Operação Fazioli começou em janeiro, e o Linha de Combate acompanhou com exclusividade a quarta fase, concluída em setembro. Essa etapa aconteceu em três frentes. Pelo ar, o helicóptero da PM em Brasília busca os agentes da Polícia Federal, em um ponto estratégico. E segue para um dos locais identificados pela inteligência. Outras duas aeronaves, do Ceará e de Pernambuco, também fazem o apoio aéreo. Chegando o helicóptero, trazendo mais uma equipe, que vem dar reforço aqui, para a equipe que já foi lançada aqui na roça. E eles estão trazendo mais uma equipe de reforço, de colaboradores, para ajudar aqui na erradicação desse plantio. A segunda frente avança pelos rios São Francisco e pelos afluentes. Navegar aqui, definitivamente, não é para qualquer um. A faixa de rio que foi demandada para a gente é uma faixa bem complicada, porque a água é muita pedra e meia água. Por isso, a missão fica a cargo do núcleo especial de Polícia Marítima, da PF. Pode, pela nossa experiência, ficar mais adequado, a gente coloca o poder doente, que as pedras acabam danificando. São dois botes com agentes fortemente armados, que avançam para uma ilha do São Francisco. A terceira frente segue por terra. Viaturas à Polícia Federal. Máxima atenção e silêncio absoluto. É possível ouvir os passos e a respiração dos agentes. O sol a pino e a sombra do policial no solo árido. O que será que ele entrou aqui? É fácil se perder nessa região, mas eles contam com um grande aliado. Trones que observam a mata e podem orientá-los. O alto, é possível ver o grupo na hora que encontra a plantação. São sete agentes. As folhas da maconha são identificadas e eles caminham para descobrir a dimensão do cultivo. Isso aqui é uma prática muito comum que os traficantes fazem. Colocam a plantação de maconha aqui. É uma cultura, aqui no caso a mamona, ela acaba protegendo a maconha das pessoas que passam pelo rio. E aí só conseguem ver o quê? A vegetação mais alta, que é a mamona, e oculta a plantação de maconha. Tudo isso, resguardados pelos helicópteros. E logo, fazem a descoberta. Como vocês podem ver aqui, aguaram hoje essa plantação. O pessoal se aproveita do rio próximo. Como está molhado aqui, certamente hoje de manhã alguém passou aqui para aguar. É que os traficantes mantêm olheiros em pontos estratégicos do São Francisco e geralmente fogem. A polícia tenta impedir que toda essa droga ganhe o mercado. Depois, um trabalho de investigação deve levar aos financiadores das plantações. Geralmente, nomes ligados ao crime organizado. Mas agora, é preciso cortar os milhares de pés dessa plantação. Uma investida que demanda horas. Uma das ações mais delicadas e cuidadosas da operação tem início. Colocar fogo em toda essa maconha. A fumaça contém toxinas prejudiciais à saúde. A plantação usa recursos também ilegais para otimizar a produção, como herbicidas, que no Brasil são proibidos. Além disso, é comum a maconha estar contaminada com fundos que podem levar a disfunções hepáticas, renais e neurológicas. O agente armado com fuzil observa a queimada. Sempre existe o risco de reação dos traficantes. Galhos e folhas viram sínteses. E durante a queima da maconha, a preocupação maior é com a preservação do bioma no entorno. Aqui tem o cuidado de fazer a coivada no centro da ilha, isolando toda a vegetação para não ter um incidente aqui de pegar fogo na vegetação da ilha. A gente tem esse maior cuidado aqui. A gente só faz o fogo controlado só para fazer a radicação mesmo e a queimagem da maconha. Só na fase 4 da operação Fazioli foram destruídos 256 mil pés de maconha. em 89 plantios. Isso significa que os traficantes tiveram um prejuízo equivalente a 85 toneladas de maconha. Cada ponto de droga estourado pela Polícia Federal significa um foco a menos de violência e uma pequena vitória. nessa luta gigantesca contra organizações criminosas que ameaçam e aterrorizam moradores e famílias inteiras nessa região. do que a polícia a resta da polícia não vai ter